O que é que trata um curso de bancos de dados? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu acho hoje em dia que o termo bancos de dados é um pouco limitado para o que a gente vai ver nessa disciplina e você vai entender por que no vídeo de hoje. O meu nome é André e esse é o curso de abertura, introdutório da disciplina de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp em 2021, tá? Vocês vão ver que já está de noite inclusive porque sempre que eu preparo essa aula eu fico muito animado mas eu gasto muito tempo atualizando os slides, juntando mais coisas e tal. Então a aula de hoje, ela não tem o propósito ela tem o propósito de mostrar o panorama onde nós estamos nos metendo, por que você vai estudar bancos de dados eu vou responder todas as suas perguntas. Gostou do apelo? Nessa aula. Na verdade aqui eu quero mostrar para vocês por que essa disciplina é importante e onde ela se insere no cenário da computação atual. E eu quero, na verdade, conduzir esse negócio mostrando problemas questões da sociedade, então, que motivam ao entendimento puxa, nós estamos estudando uma coisa de grande relevância. Então eu vou começar com problemas muito interessantes que tem sido problemas que tem sido atacados hoje em dia por exemplo, vamos pensar nas grandes buscas da humanidade e uma das grandes buscas seria ah, eu quero prolongar a expectativa de vida eu quero viver 100 anos, eu quero viver 120 anos com saúde. Então, essa questão hoje é uma questão muito importante e eu pergunto para vocês que estão assistindo esse vídeo o que faz um ser vivo viver muito? Então, se a gente fosse comparar os diferentes seres vivos que tem o que faz um viver mais do que o outro? Vamos fazer um bate-bola aqui, né? Eu quero que você tente um palpite aqui comigo de quantos anos vive cada um desses animais Pensa aí, pensou? Então vamos lá, camundongo, 4 anos não sei se acertou cachorro, 29 anos essa a maioria vai acertar, né? Vocês estão vendo, vai crescendo o tamanho aqui, né? Gato, 38, vive mais do que o cachorro olha só, hein? Urso polar, 42 Cavalo, 62 Elefante asiático, 86 Hum, aí alguém se pergunta assim será que é o tamanho, então? Né? Os bichos maiores vivem mais está aparecendo aí, né? Note que aqui tem algumas coisas, né? Primeiro que eu peguei mamíferos e segundo que eu dei uma desperta aqui para induzir vocês vamos ver aqui quanto você acha que vive essa tua tara tá? até mais do que 200 anos tá? É um bichinho desse tamanho assim aí você fala caramba, mas para aí então tá fora dessa lógica do tamanho? Então como é que esse bicho consegue viver muito? Esse peixe aí, coi fala aí quanto é que você acha que esse peixinho que você vê lá no laguinho do restaurante vive? 200 anos é o peixinho tá lá no laguinho do restaurante você acha que ele não é importante? Ele vive mais do que você tá? É água viva aquela que você tem medo do queima biologicamente imortal ser biologicamente imortal não quer dizer que ela é imortal 100% assim, tipo aquele aquele filme que é o Highlander, né? quer dizer o seguinte que se nenhum predador atacar se ninguém comer ela e tal ela consegue ir se renovando e tal e ela é biologicamente mortal então tem gente que pesquisa o que que faz é a gente viver muito, né? e essa pesquisadora, por exemplo ela tava pesquisando vermes por que vermes, né? ele podia estar pesquisando os seres humanos você vai entender você vai entender então ela conseguiu pegar esse negócio devia ser animado é que eu transformei num PDF devia ter a lombriga se mexendo, né? que é a Carn Hobbit's Elegance é a conhecida como C.Elegance é um lombrigão aí que ela conseguiu pegar um gene chamado DAF2 modificar geneticamente esse gene e aumentar o tempo de vida dessa desse verme por mais do que o dobro tá certo? mais do que o dobro eu chamei de lombriga mas é um verme na verdade tá certo? então é putz então quer dizer que pode ter um componente genético aí eu posso fazer algumas modificações não é só isso mas parece que a genética ela tem um papel importante né então agora vamos pensar o seguinte tá bom e como ela fez isso tá bom ela hoje em dia a gente tem uma técnica né chamada CRISP né que é você consegue editar os genes é praticamente um editor de gene você consegue colocar um um pedaço tirar um pedaço você consegue fazer então se a gente conseguisse localizar em que lugar tá tem algum lugar ali no genoma humano por exemplo que eu pudesse mudar e que ele vive mais será? então a pergunta é será que a gente poderia replicar isso num ser humano né bom genoma humano tem 3.3 bilhões de tinina citosina guanina lembra que você estudou isso? pois é 3.3 bilhões e a questão não é só a quantidade de bases eu recomendo que vocês assistam esse vídeo no TED Talks né que é como ler um genoma pra construir um um ser humano é muito esse vídeo é muito bacana é muito divertido de assistir porque ele resolveu fazer um paralelo com livros né então ele ele pegou o genoma humano como se estivesse estampado em livros como você tá vendo aí né olha a letrinha olha o tamanho da letrinha e ia ficar uma biblioteca desse tamanho que você tá vendo aqui né e aí ele vai lá e fala assim imagina aqui ó se tiver duas letrinhas aqui duas nesse meio dos bilhões que estejam alteradas a pessoa vai ter uma fibrose cística é muito difícil você partir desse código gigante complexo e conseguir entender o efeito de tudo isso nas pessoas então você tá vendo que aí a gente pergunta e aí tem mais é só o genoma humano que tá em questão não pesquisas mostram né que a gente hoje tem mais bactérias no nosso corpo do que células a gente é mais bactéria do que célula ok e essas bactérias elas desempenham um papel importante e tem grupos com seus genomas específicos tá tá aí a gente pensa assim bom já que o genoma humano é tão grande será que eu poderia buscar semelhanças genéticas com parentes né como assim semelhanças genéticas bom vocês devem ter estudado isso em biologia né que existe o que a gente chama de árvore filogenética o que que é isso existe uma teoria né que é a mais aceita hoje em dia é altamente aceita de que toda a vida ela nasceu de um ancestral comum que alguns dão nome de Luca lá sabe pré-história lá no início da terra ali e esse ancestral foi se se diferenciando né por seleção natural e criando todas as espécies o que significa que todos nós temos um parentesco com todos os seres vivos que estão na terra mais próximos ou mais distantes é claro que por exemplo se a gente estivesse falando desses ratos e camundongos como vocês estão vendo aqui eles vão ter um parentesco mais próximo né quando você fala de nós um inseto mais distante e assim por diante mas existe algum parentesco e isso faz com que a gente possa analisar por exemplo como é que a gente pode pegar é é é genes né um gene que faz um efeito por exemplo numa mosca como você está vendo aí será que ela tem efeitos equivalentes né então eles estão mostrando genes que tem certo parentesco em seres diferentes e uma deformidade no olho que faz com que a pessoa fique cega né a pessoa ou o zebrafish que é um peixe ou um rato ou uma mosca então existe uma busca aí de será que eu consigo comparativamente sair de um animal desse que eu estudei e chegar no ser humano e descobrir alguma coisa então a gente está começando a construir repositórios gigantes contendo um volume gigante de dados sobre os vários seres tá certo e um dos problemas que a gente tem é que a gente tem várias escalas em que a gente tem representações que vão desde átomos, moléculas vírus, bactérias células tecidos indivíduos e a coletividade tudo isso são escalas e eu digo mais peraí que eu tirei minha câmera aqui do ar deixa eu botar minha câmera de volta no ar cadê minha câmera tô aqui voltei e aí digo mais você tem duas direções importantes aqui né uma é que você pode pegar um ser desse escolher um e descrever ele nos máximos detalhes profundamente como ser humano ou outros seres que eu vou falar aqui a outra direção é que você pode criar catálogos com todas as diversidades as variações as taxonomias etc etc tem bancos de dados chamados model organism database que os caras reúnem informações de organismos chamados modelos que são escolhidos para serem analisados profundamente então a gente tem vários organismos modelos né aqui alguns exemplos existe um esse verme ser elegans é um organismo modelo existe o zebrafish que é um peixe que é um organismo modelo que foi escolhido para ser analisado existe o camundongo né a mosca lembra da drosófala que se estudou existe o rato né existe até fungo né que é importante então a gente tem toneladas de informações de genômicas e de fenótipos e doenças de todos esses seres a gente também tem agora bancos que catalogam o microbioma humano né ou seja bactérias que vão ser encontradas nas várias partes né do corpo humano né eles estão agora tentando fazer uma espécie de levantamento dos várias espécies das dos genomas etc 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 e tem iniciativas como esse intermind de interligar esses dados interconectar encontrar relações etc etc só que o volume é insano de dados tenta imaginar comigo né eu vou dar e tem as iniciativas por exemplo eu vou falar do linked data né o linked data é uma iniciativa agora saindo da área da saúde onde eles começaram estudando pegando a wikipedia e a wikipedia elas tem o que a gente chama de infoboxes né que são essas caixinhas aqui né que diz assim ó se você está em paris a capital de paris é ó desculpa se você está na frança a capital da frança é paris né ou paris fica na frança e então esse infobox eles podem ser encarados como se fossem links entre essas páginas aí tem uma iniciativa chamada dbpd que começou a transformar isso num grafo de conhecimento onde cada página é como se fosse um conceito e essas coisas que você consegue extrair dos infoboxes você vai construindo links por exemplo você tem paris aqui e aí paris faz parte da região da lda france que faz parte da frança e assim por diante tá é a dbpd hoje ela tem por exemplo ela conseguiu catalogar quatro milhões mais de quatro quase cinco de recursos tá e aí tem quase um milhão de lugares catalogados quase um milhão e meio de pessoas tudo isso pode ser processado e interpretado por máquinas tá e mais outras coisas depois começou a surgir um projeto chamado linked data que eu não vou entrar em detalhes aqui mas eu devo mencionar no curso onde a dbpd ela tem um formato aberto que você pode linkar os dados dela com outras bases você pode fazer uma interligação né uma integração e aí isso começaram a surgir outras bases tá que também tem dados abertos que se interligam com a dbpd então cada nó que você está vendo aí não é um nó de conhecimento é uma base inteira tá e aí você está vendo várias bases por exemplo geonames são bases várias localizações do mundo georreferenciadas interligadas o que é capital da onde etc e assim por diante tá certo é e isso começou aqui você está vendo maio de 2007 aqui você está vendo novembro de 2007 aqui você está vendo 2008 2009 lembrando que cada bola dessa é uma base inteira tá gente 2010 2011 tá olha só quanta gente cada um desses tudo isso está interligado imagina quanto conhecimento você tem aqui 2014 e aqui a gente chegou em 2000 em maio de 2021 a gente está com 1301 bases datasets interligados com esses tantos de links entre as bases é uma quantidade de conhecimento enorme tá é existe isso também na área de saúde que eu estava mostrando existe uma um projeto chamado genontology eu vou em algum momento explorar com vocês um pouco o conceito de ontologia mas a ideia é que esse conhecimento que eu mostrei para vocês ele está expresso de uma maneira que uma máquina consegue ler interpretar inclusive interpretar as relações entre as coisas e essa genontology eles construíram um modelo para trabalhar com isso na área de saúde então eles têm por exemplo taxonomias interligando a cada dado que você tem processos dados isso tudo está ligado em estruturas taxonômicas que classificam cada conceito de tal forma que a máquina consiga interpretar aquele conceito tá é deixa eu mostrar aqui aqui são detalhes mas é o o genontology ele junta dados sobre drogas sobre doenças genômica proteômica dados clínicos tá publicações científicas então você começa a ter essa interligação e a partir dela você vai conseguir então se você imagina né é interligar dados agora aqui o que eu quero chamar atenção que eu vou ficar chamando atenção recorrentemente é a quantidade de dados envolvidos são quinquilhões de dados disponíveis que podem ser interligados tá certo e aqui eu estou construindo com vocês o problema que vai ser o problema de base que a gente vai estudar nessa disciplina que é o grande volume de dados como é que você lida trata ele de forma eficiente para resolver esses problemas aqui tem um outro vídeo do TED Talk que é muito interessante onde ele mostra que ele analisou grandes bases de dados de efeitos colaterais ou efeitos adversos como a gente chama de medicamentos e fez comparações para descobrir efeitos adversos que surgem quando você combina dois medicamentos e ele achou umas coisas incríveis eu tenho uma aula que eu detalho como ele fez isso depois se vocês quiserem na minha aula de ciências de dados vocês vão encontrar coisas detalhando como ele fez isso é impressionante ele para fazer essa análise ele teve que analisar grandes volumes de dados por exemplo esse aqui é o FAHERS que é um sistema nos Estados Unidos onde são reportados efeitos adversos de drogas e aqui você está vendo a quantidade de quantos efeitos colaterais ou efeitos adversos vamos chamar assim então eles tem um total de 22 milhões de coisas reportadas dentre elas 12 milhões são sérias e 2 milhões causaram morte então só que isso é um volume gigante de dados e nesse trabalho que ele mostrou ele tinha que cruzar medicamentos combinados então esse volume ele cresce enormemente tá certo? bom eu falei um pouco dessa área de saúde um pouco dessa área de expectativa de vida genética etc deixa eu mudar o contexto agora vamos falar por exemplo de apps web dinâmica social empresas que trabalham nessa área como iFood Uber mercado livre tá? será que a gente tem a mesma questão dos dados? será que a gente vai pensar da mesma maneira? por exemplo muitas dessas empresas precisam tratar com o problema da recomendação vamos fazer aqui um exercício um bate bola para pensar o que os dados tem a ver com isso com recomendação tá? então o Netflix lançou há anos atrás um desafio que era recomendar filmes para usuários baseado na análise de dados históricos de coisas que foram assistidas então eu tô lá no Netflix quem tem Netflix sabe que tem milhares de filmes disponíveis e ele não pode mostrar em ordem alfabética concorda? senão você não vai saber o que você vai assistir então ele vai te recomendando ali que legal ele recomendou um negócio que eu gosto aí se o seu sobrinho fica assistindo muito tempo no seu na sua conta ele vai começar a te recomendar desenho animado mas é de que que ele tá fazendo isso aí né? então eu lanço esse desafio queria que você pensasse um pouco o que você levaria em consideração né? que passos você seguiria para recomendar no filme então uma das primeiras o que eu vou mostrar aqui é uma técnica chamada filtragem colaborativa é claro que hoje em dia não se usa só isso isso avançou muito mais mas é só para vocês terem um primeiro ensaio né? e esse é um exemplo que tá na Wikipedia que vocês podem lá olhar que é muito legal imagina que você tem um conjunto de itens aí né? que podem ser consumidos esse é o exemplo da Wikipedia né? então sei lá um filme um livro um jogo imagens e você tem um usuário e esse usuário ele consumiu alguns desses itens e ele declarou se ele gostou ou não por exemplo ele gostou dessa imagem ele gostou desse livro ele não gostou desse filme e aí você tem um outro a mesma coisa consumiu alguns desses itens gostou não gostou do outro e assim por diante você vai ter vários usuários lá na sua negócio que estão gostando ou não das coisas e agora a minha pergunta é o seguinte eu quero saber se esse usuário aqui vai gostar de um item que ele ainda não consumiu que é esse vídeo ele não consumiu eu queria saber se eu recomendo ou não pra ele será que ele vai gostar? então uma das técnicas que vocês podem fazer é pensar assim bom vamos ver o que disseram os usuários sobre aquele filme e aí você vai dizer bom metade gostou metade não gostou do filme eu não sei exatamente o que eu faço mas vamos supor que a maioria tivesse gostado eu vou dizer que ele vai gostar é isso? ou a maioria não gostou eu digo que ele não vai gostar é assim que eu vou fazer a conta? então e se essas pessoas assim eu estou tirando a média de todo mundo mas e se todo mundo não pensar como as Drubal que é o cara que eu estou querendo recomendar o que eu faço? então eu queria que você tentasse pensar como você melhoraria essa recomendação vou dar um tempo aí pensou? como que você seguiria para fazer isso melhor tá? então o que você pode pensar é o seguinte quais são os usuários que são mais parecidos com as Drubal? tá? e então a gente vai ver o seguinte olha essa segunda linha aqui tá? ele deu é um like e um non-like igualzinho ao as Drubal tá? e a terceira linha ele deu dois likes igualzinho ao as Drubal esses dois caras que são os mais parecidos com as Drubal eles não gostaram do filme então eu posso deduzir que as Drubal não vai gostar isso é o que a gente chama de filtragem colaborativa note que interessante eu estou coletando dados sobre os usuários como eles se comportam não sei o que e vou usar isso né? vou analisar esse perfil para ver se eu recomendo ou não então você sabe hoje que máquinas coletam tudo o que puderem sobre você seu comportamento para decidir como vai te recomendar vai fazer coisa etc, etc né? a gente tem dispositivos móveis vestíveis que hoje estão coletando também centenas de dados nossos né? trajetos que a gente faz então esses sistemas que trabalham em trânsito por exemplo eles analisam rotas para saber caminhos mais rápidos tempo que você vai levar de um lugar para o outro você tem que imaginar né? a quantidade de usuários que tem esses sistemas tá certo? e a quantidade de dados que ele tem que processar às vezes em tempo real né? para Uber por exemplo né? é para poder fazer recomendações para você né? ou esses sistemas que guiam você por trajetos etc né? ele tem que em tempo real pegar dados sobre trânsito movimento juntar esses dados para dizer eu vou recomendar esse trajeto porque esse trajeto é mais rápido então o volume de dados é gigantesco né? vamos pegar aqui um carinha que é de redes sociais que é o Facebook né? no dia 23 de julho próximo agora eles tinham mais de 3 bilhões de usuários tenta pensar quanto dado isso gera tá certo? são 100 bilhões de mensagens por dia e 1 bilhão de stories por dia sabe? mais de 1 bilhão então é um volume de dados fenomenal né? e aí você se pergunta assim mas putz como é que eu vou lidar como é que eu vou analisar essa quantidade de dados e a gente tá chegando né? aí entra também questões do tipo dados de redes sociais e dados sobre nós como esses dados estão sendo usados esses dados tem uma questão ética que a gente pode fazer uma discussão na disciplina que na medida que você vai analisando é você que tem um grande volume de dados pra pra analisar né? você começa a ver perfis por exemplo deixa eu pegar esse aqui é legal do facebook por exemplo ele mostra assim olha quantos posts foram colocados por uma pessoa antes de entrar no relacionamento aqui nesse ponto aqui ele entrou num relacionamento declarou lá no facebook e depois no relacionamento não é legal isso? isso de milhões de pessoas eles fizeram esse estudo aí se diz pô o cara começou a postar menos por outro lado as emoções positivas antes do relacionamento depois do relacionamento então veja que a gente começa a conseguir analisar o perfil comportamento das pessoas baseado em milhões de dados que são ou bilhões no caso do facebook que são coletados aqui é o artigo que estuda isso mas também existe uma questão ética complexa porque por exemplo nesse artigo eles tentaram eles manipularam os posts das pessoas para analisar o seguinte se eu postar mais coisas positivas se a pessoa se eu filtrar os posts e mostrar para a pessoa principalmente aqueles que são positivos será que essa pessoa vai ter uma tendência a postar coisas positivas e se eu pegar um outro grupo e fizer o contrário eu filtrar coisas mais negativas será que ela vai tender a postar coisas mais negativas e a conclusão do artigo foi que sim mas isso abre uma questão ética será que eu posso fazer isso com as pessoas será que eu posso de fato fazer esse filtro então essa é uma questão que entra na área de ciência dos dados e ciência dos dados eu vou explicar daqui a pouco o que é mas entra no momento que você tem conjuntos de dados massivos e que você pode tratar lidar e fazer as máquinas produzirem coisas em cima desses dados então essa parte de poder coletar e analisar dados ela está entrando em todas as áreas que você pode imaginar aqui está na área de esportes tem esse filme que vale a pena assistir que é o Moneyball mostrando como essa área de ciência de dados está começando a ser usada massivamente para analisar perfil de atleta como é que ele se desempenha qual a melhor colocação que ele vai colocar no caso desses times quem eu contrato quem eu não contrato tem esse artigo que mostra como o Big Data ajudou o time da Alemanha naquela fatídica o jogo lá que vocês não vão querer lembrar mas tem essa parte aqui que é muito interessante que vocês podem ler que mostra que eles usaram análise de dados para dar suporte às decisões tá certo uma outra área que na minha opinião é preocupante é na área de política esse filme é muito interessante se chama a nossa marca é crise né e ele mostra como uma empresa começou a usar análise de dados e tal para poder fazer um candidato ganhar nas eleições da Bolívia na época esse Gonzalo Sanches de Losada ganhou contra Evo Morales tá e isso é uma questão muito séria né tem por exemplo esse TED Talk que vale a pena escutar ele questiona o papel do Facebook no Brexit então isso é muito é fundamental como essas redes como o uso desses dados ou a manipulação deles pode afetar as decisões das pessoas as escolhas etc etc tá bom é a gente também pode olhar o mundo que a gente vive e pensar que nele existem várias coisas que se interligam na forma de redes por exemplo eu poderia analisar existe esse filme que é muito interessante vocês assistirem como os lobos mudam os rios é muito interessante porque eles mostram a reintrodução de lobos num parque e mostraram como uma cadeia de eventos interrelacionados né da cadeia alimentar da cadeia ecológica várias relações entre animais complexa foi se desencadeando a partir dali até o ponto em que o fluxo dos rios a direção dos rios mudou eu não tô brincando é isso mesmo que aconteceu então vale a pena assistir pra você entender o seguinte muitas vezes quando você quer interpretar fenômenos da natureza você tem que ser capaz de analisar redes complexas de relações pra tentar entender como as coisas se modificam outra coisa que tá em rede é a própria internet né se você pensar bem o Facebook desculpa o Google por que o Google nasceu porque ele entendeu que ele podia analisar a interreligação das redes de páginas e eles desenvolveram um algoritmo conhecido como PageRank que conseguia determinar analisando essa estrutura de rede quais são as páginas mais relevantes sobre um determinado tópico e você pensa que eles tiveram que pra isso puxar dados da rede inteira pra dentro e analisar isso aí as redes sociais são outra coisa que são de muito interesse como é que eu posso pegar esses dados de rede fazer análise dessas inter-relações complexas entender comunidades quem lidera certas coisas e muitas vezes aí entra uma questão ética também tem gente que explora isso pra manipular essas redes ou ideias tá certo uma outra coisa que a gente analisa em rede que é isso aqui olha as proteínas formam redes de interações eu não sei se lembra o que você estudou no colégio mas as proteínas elas tem encaixes e existem uma rede complexa de interações de proteínas e eu posso estudar isso por exemplo pra analisar as interações entre vírus e seres humanos tá eu mostrei pra vocês todos esses cenários pra ir conduzindo vocês e desembocar num problema central que é o que a gente vai tratar nessa disciplina qual é o problema central que está aqui esse problema central ele tem sido tratado nos últimos anos recorrentemente então você deve ter estudado em algum momento do curso a lei de Moore que a lei de Moore era dizendo que o poder de processamento das máquinas dobra a cada dois anos mas será que os dados crescem nessa mesma taxa então vamos ver um exemplo vou pegar um exemplo que é o sequenciamento do genoma e note que se você olhar aqui o crescimento da quantidade de genoma sequenciado e eu parei em 2010 ela cresceu numa potência muito maior do que 2 tá certo então eles cresceram estão crescendo numa velocidade que o nosso poder de processamento ele não alcança aqui a gente está num crescimento logarítmico tá pra você ter uma ideia de como as coisas estão indo tá então existe dois termos que tem sido recorrentemente aparecendo jornal revista já virou termo né big data né e data de luz que é o dilúvio de dados o que esses termos estão nos acenando é que a gente tem um volume de dados sem precedentes vindo de todos os lados que esses dados eles têm a aplicabilidade gigantesca a gente tem a capacidade de tornar esses dados coisas muito interessantes para o bem da humanidade mas que a gente precisa desenvolver técnicas formas de gerenciar manipular analisar esses dados de forma eficiente pra conseguir isso e muitas vezes como o poder de processamento ele não alcança a gente tem que criar novas técnicas novos métodos ser criativo na construção de coisas e daí vocês vão encontrar nessa área dois termos bastante usados o cientista de dados e o engenheiro de dados que eu quero diferenciar aqui nesse momento o cientista de dados que é uma área que eu chamaria mais ampla ele é o que a gente está chamando de ciência de dados envolve essa parte de análise de dados etc só que essa área ela não requer somente conhecimento na área técnica de dados de gerenciamento de dados e tal ela requer um conhecimento também da área de estatística profundo então muitas coisas da estatística você vai precisar conhecer e muitas vezes da área do domínio específico então por exemplo eu ministro uma disciplina chamada ciência de dados em saúde então eu preciso trazer conceitos da área do domínio da saúde mas a gente também tem que trazer conceitos da área de estatística e outras coisas tá certo então aqui são dois diagramas mostrando isso que você tem que conhecer matemática estatística o hacking skills aqui seria na área de computação e expertise no domínio já existe o que a gente chama de engenheiro de dados e me parece que esse termo ele é mais apropriado para essa disciplina do que banco de dados na próxima aula eu vou mostrar que a ideia de banco ela surgiu da ideia de que você tinha um lugar central onde você guardava os dados hoje os dados podem estar distribuídos podem ser processados de forma distribuída e o termo apesar de se as raízes ele já não expressa tão bem e qual a diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados bom o engenheiro de dados é praticamente um pré-requisito importante para o cientista de dados no sentido que o engenheiro de dados é aquele cara que aprende toda a parte de engenharia de como lidar com os dados como modelar os dados como representar os dados então a engenharia que é o que a gente vai estudar nessa disciplina vai lidar com várias técnicas que envolvem você saber gerenciar lidar com grandes volumes recuperar de forma eficiente armazenar grandes volumes processar de forma paralela mas ela está muito mais ligada à ideia de engenharia engenharia de software ou desenvolvimento está certo a gente pode considerar que como se o engenheiro de dados tivesse interseções fortes com a engenharia de software interseções fortes com o cientista de dados mas ele está ali no meio ele não envolve tanto conhecimento dessa área de estatística ou do domínio especificamente né então como é que está o mercado de trabalho assim o que a gente vai aprender nessa disciplina é que a gente a parte de engenharia ela é um fundamento importante para você chegar na ciência como é que está o mercado de trabalho especificamente para o cientista que é um termo que tem estado muito em voga isso aqui está antigo eu não tive tempo de atualizar em 2015 as carreiras mais procuradas eu devia ter atualizado isso mas infelizmente análise estatística e mineração de dados estava em primeiro lugar no LinkedIn tá aqui eu acho que já era filtrado não sei se era em Campinas porque aqui eu acho que é Brasil e Campinas alguma coisa assim computação em nuvem distribuída análise estatística e mineração de dados você vê como está em primeiro mas esse artigo aqui já é de 2018 tá e olha o título qual é o melhor emprego na América right now né então mostra que esse é um emprego e tem outros já saíram outros artigos eu tirei um daqui mas mostrando que é uma das áreas mais bem pagas tá certo e nesse artigo ele fala que é o terceiro ano em série né que o cientista de dados é considerado o melhor emprego na América tá certo ele é o que tem maior score e tem altos salários então como profissão é um investimento é um grande investimento tá certo e aí ele mostra algumas das coisas né que são é aqui é vagas em São Paulo aqui também era 2015 tá gente mas mostrando várias vagas na área de data science tá big data e assim por diante né data analysts e assim por diante então são vagas tá então eu montei toda essa explicação aqui pra vocês entenderem o seguinte né tem um slide que eu não considerei aqui mas que é um slide importante então é um slide que eu acrescentei agora ao The Fly que fala do valor dos dados tá e nesse slide você vai poder ver o seguinte é ele mostra né é que os dados hoje são o recurso mais valioso não é mais o petróleo tá então as empresas elas estão entendendo né que a base delas hoje de funcionamento são os dados tá certo aí é aqui tem o valor de empresas mais valorizadas né então você tem a Apple né que tá um bilhão de dólares né não mil bilhões né um trilhão né a Amazon 977 bilhões e assim por diante e você tá vendo que essas caras aqui na em azul são as de tecnologia que lidam com dados e as tradicionais estão aqui em vermelho então vocês estão vendo como as empresas que lidam com dados elas estão super valorizadas né e é por isso que os dados são considerados uma uma coisa tão valiosa tá certo então agora vamos para o ponto porque que essa disciplina ela é importante tá nessa disciplina a gente vai aprender sobre modelagem então eu vou explicar para vocês o seguinte olha como é que a gente pega um problema né no mundo real e a gente constrói um modelo de dados sobre ele a modelagem é o ponto central e o grande sucesso da maioria dos sistemas se baseia em construir um modelo adequado para os dados tá certo eu poderia citar N exemplos aqui mas aquele exemplo da genontology que hoje interliga milhões de dados sobre a parte de biologia molecular celular é um exemplo de sucesso de modelo de dados mas eu poderia citar aqui dezenas milhares de situações em que saber construir o modelo é a base para o sucesso que você vai fazer depois tem também a gente vai aprender que esse modelo que a gente começa conceitualmente pensando em como o usuário pensa como o usuário lida com isso ele vai se transformar no que a gente chama de um modelo lógico que é a forma de representar isso computacionalmente e futuramente a representação no computador quando a gente chega nessa história de modelo lógico vai ter uma parte muito interessante que a gente vai ver que a depender do problema a gente vai ter que armazenar esse dado de uma forma diferente ah eu quero uma tabela eu quero construir uma rede de dados interligados eu quero uma hierarquia de documentos então a gente vai ver que tem por exemplo o modelo relacional é o modelo que há décadas aí está liderando tudo hoje é um mercado isso a gente está falando em 2012 era um mercado de 24 bilhões de dólares e as maiores empresas de informática oferecem soluções para esse tipo de coisa então hoje os bancos de dados relacionais que a gente vai ser o principal que a gente vai estudar nessa disciplina eles estão por trás da maioria das empresas dos negócios das coisas ele é fundamental mas ele não é um único ainda a gente também vai ver que as tabelas que estão por trás dos bancos de dados relacionais também são um ótimo um ótimo modelo de intercâmbio e a gente vai ver isso na parte de ciência de dados mesmo pacotes que analisam dados etc a gente vai ver tudo isso mas tem também os documentos os documentos estão crescendo em importância a gente tem bancos de dados de documentos que armazenam intercâmbio fazem intercâmbio etc de documentos eles são fundamentais nessa área a gente também vai ver que tem outros tipos de dados que eu preciso armazenar e tratar como por exemplo streams de dados então você está lá com o seu smartwatch ele está coletando dados sobre pulsação sobre não sei o que dados seus está guardando isso eu preciso armazenar esses grandes volumes de dados temporais em algum lugar recuperar cruzar analisar tem também os dados em rede você pensa aí as redes sociais pensa comigo o facebook quantos usuários quantas coisas eu vou mostrar para vocês que se você tentar representar isso no banco de dados tradicional isso dá um problema muito complexo ele não é eficiente para representar recuperar gerenciar esses dados e é por isso que a gente tem uma forma específica de representar esses bancos de dados que a gente chama banco de dados em rede para representar para analisar tem linguagens específicas para lidar com eles e assim por diante a gente vai aprender um pouco sobre indexação então ah legal está tudo lá guardado mas como é que eu recupero isso de forma eficiente como é que eu ordeno isso de forma eficiente como é que eu filtro isso então tudo isso vai ser estudado nessa disciplina existe uma parte que a gente chama de query que é a linguagem que usa para consulta e manipulação de dados então a gente vai aprender a a fazer expressões porque a ideia é que você tenha linguagens poderosas que você consiga expressar de uma forma eficiente que você quer recuperar um conjunto de dados a linguagem principal que a gente vai estudar que é o SQL que é uma linguagem famosa para fazer esse tipo de coisa mas a gente também vai dar uma pincelada em outras coisas que estão ligadas a outras formas de recuperar dados por exemplo se você tiver um banco de dados e grafos você vai ter uma linguagem de query diferente para percorrer o grafo se você tiver falando de documentos como o MongoDB você vai ter outra linguagem para tratar aquilo a gente tem abordagens específicas para lidar com dados que estão distribuídos por exemplo tá a gente vai falar aqui sobre arquiteturas então a gente vai entender o seguinte tá legal teus dados eu quero consultar como é que eu faço para organizar uma arquitetura para lidar com esses dados porque hoje em dia já não é uma coisa tão simples você tem que imaginar que existe um banco de dados que vai desde dentro de um celular até um desktop mas que também pode estar na rede organizado em diversas como a gente vai chamar aqui de camadas você pode ter cliente servidor você pode ter arquitetura de 3 4 camadas onde o banco de dados está numa ponta lá você tem uns caras no meio que fazem o business e fazem a transformação tá e você pode ter os famosos bancos de dados distribuídos tá eu posso querer pegar os meus dados distribuir em vários volumes diferentes inclusive às vezes com replicações tá certo e distribuir o processamento onde cada máquina pega um pedaço daqueles dados processa um pedaço combina com os outros junta num pedaço final então essa forma de pensar em como você organiza a sua arquitetura para processar o seu grande volume de dados é uma questão fundamental que a gente vai tratar aqui em engenharia de dados tá certo peraí e então antes de chegar nessas considerações finais eu queria eu queria aqui trazer uma reflexão para vocês que é um dos pontos centrais desse curso que vocês vão fazer comigo tá é o curso de computação na minha opinião ele segue um caminho que é um caminho histórico de como a computação foi construída historicamente então a computação logo no começo ela foi construída primeiro com foco muito grande nos programas né e os dados eram aquelas coisinhas ali periféricas que iam ser usadas ali que podiam alimentar o programa com o passar dos anos os dados eles foram crescendo de importância né eles foram ganhando o cenário e muitas vezes isso a gente vai ver isso recorrentemente em blocos de dados você vai construir um modelo de dados um repositório e em torno dele você vai construir as aplicações então os dados eles passaram a ser muitas vezes o centro das coisas elas foram crescendo de importância isso significa também que muitas vezes como você começa no curso de computação aprendendo a fazer um programa você acaba se convencendo que tudo o que você precisa é ser um bom programador e aí você já sabe tudo o que você precisa ter na computação você vai aprender essa disciplina que a habilidade de aprender a modelar lidar com os dados ela é uma habilidade transversal certo complementar mas diferente daquela de programar tá certo então eu tenho um artigo do Dijkstra que fala de uma coisa interessante que eu quero fazer um paralelo aqui ele fala sobre a área em inglês a área de computação se chama computer science que quer dizer ciência do computador é diferente do português que a gente fala ciência da computação em inglês é computer science e o Dijkstra que é famoso você deveria conhecer ele fez a seguinte reflexão bom nós chamamos de computer science por quê? porque lá no começo o que a gente tinha eram computadores né e então ele fala o seguinte imagine que a gente fosse dar o nome a cirurgia né o nome da cirurgia que acontece nas pessoas né a gente fosse dar um nome baseado no instrumento né como do mesmo jeito que a gente deu o nome da ciência computer science por causa do computador na área de cirurgia ele só sempre fazia a mesma coisa você vai pensar comigo que hoje uma cirurgia ela tem N coisas que você vai usar pra fazer uma cirurgia de aparelhos sofisticados anestesia não sei o que não sei o que não sei o que mas se logo no início da cirurgia a gente fosse batizar ela provavelmente a gente chamaria de ciência da faca porque naquela época o que a gente tinha era uma faca e a gente achava que aquilo era tudo que englobava a ciência né e o Dreykstra faz essa reflexão que chamar a ciência da computação de computer science né que é ciência do computador é a mesma coisa que chamar de ciência da faca então nesse artigo ele quis dar uma visão de que a ciência a nossa ciência ela vai ela lida com conceitos que vão muito além de somente fisicamente do computador eu quero fazer um paralelo dessa reflexão com os Dreykstra pra dar um recado pra vocês sobre essa disciplina né a sequência que vocês seguiram na formação em computação dá a percepção de que pra vocês a coisa mais importante é você saber programar e o resto vem de carona e essa disciplina ela vai mostrar que não que entender como se lida e como se modela os dados é tão importante quanto e vai ser hoje fundamental pra que você consiga atuar em uma grande parte ou na maioria dos cenários que a gente está falando em computação tá certo? então por essa razão esse curso ele vai seguir a seguinte sequência o nosso curso eu caracterizo ele como um curso de data engineering ou seja ele é um curso de engenharia de dados da forma que eu caracterizei aqui a gente vai aprender as coisas que eu meio que resumi aqui tá certo? então ele é um curso mais caracterizado como data engineering por outro lado a gente vai usar a área de data science como a área temática para inspirar os projetos de data engineering que a gente vai fazer então a gente vai ter um espaço aí pra desenvolver projetos etc em que a gente vai explorar um pouco temas na área de data science para você desenvolver projetos em data engineering se você tem interesse em data science em paralelo eu tenho uma porção de vídeos que eu vou passando pra vocês durante esse curso onde eu falo de data science e onde eu apresento vários fundamentos de data science etc etc porque você pode em paralelo desenvolver também essa habilidade em data science tá? por último eu quero estimulá-los a procurar mais conhecimento nessa área de ciência dos dados além do escopo dessa disciplina como eu falei eu tenho vídeos existe um grupo aqui na Unicamp chamado Iris Data Science que é um grupo de alunos de interesse que estuda essa área de ciência dos dados desenvolve projetos de ciência dos dados então se você é uma pessoa interessada nessa área eu recomendo fortemente que você veja como você pode participar ou ingressar nesse curso nesse grupo tá certo? então com isso eu vou concluir aqui aqui estão os agradecimentos das imagens externas que foram usadas as referências tá? depois eu vou disponibilizar os slides pra quem quiser tem lá em cima os agradecimentos né? que o Celso e a Patrícia de onde eu tirei uma parte desses slides eles me ajudaram muito nesses slides e finalmente essa é a minha página se você quiser mais informações sobre a disciplina etc obrigado tchau 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 tchau